Olá meu amigo, minhas amigas, aqui é seu amigo pastor Ivo Rodrigues e se você não é inscrito em nosso canal, inscreva aí, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder nós estamos fazendo um resumo dos livros da Bíblia e dessa vez nós estamos aí no 36º livro bíblico, é o livro de Sofania nós estamos na coleção dos profetas menores é um resumo, lembrando que esse resumo é um apanhado de Gênesis ao Apocalipse e hoje nós vamos falar sobre o livro de Sofania o livro de Sofania é o 36º livro bíblico o livro de Sofania tem 3 capítulos, apenas 3 capítulos tem o livro de Sofania 53 versículos e contém nele 1.454 palavras 1.454 palavras, o maior capítulo é o capítulo número 3 com apenas 20 versículos o menor capítulo é o capítulo 2 com 15 versículos e ele contém 7.270 letra o livro de Sofania, Sofania traz palavras fortes, palavras que mexem, palavras que tocam Sofania ali ele abate o poder físico e humano onde Sofania fala, o livro de Sofania traz uma força depois aí mostrando a justiça de Deus quando ele chega a falar do grande dia do Senhor dia que o homem poderoso vai tremer vai chorar vai se remexer mas não vai ter jeito é o dia de tensas trevas é um dia de agonia é um dia de aflição porque hoje as pessoas compram com dinheiro pessoas compram todos os poderes que eles queiram comprar pessoas compram e fazem o que quiser, compra a área da medicina, a área da justiça e é de certo pessoas culpadas estão livres e pessoas que é livre estão presas e é uma controversa porque o homem está se governando e se achando dono da razão mas nesse dia é o dia que o homem poderoso irá gemer irá tremer porque é o dia do Senhor nesse dia não tem baganha nesse dia não tem como baganhar nesse dia não tem sistema ah, eu tenho um jeitinho aqui eu coloco ele lá não, não, nesse dia não tem nada disso esse dia é o dia do Senhor é o dia que o Senhor vai quebrar é o dia que o Senhor vai muer todos os sistemas mentiroso enganador corrupto corrompido esse é o dia Sofonias, ele profetiza em pouco período de tempo mas as suas palavras são palavras fortes são palavras de juízo palavra que mexe porque hoje em dia é muito fácil hoje em dia tudo é aceito anota no papel, tudo é aceito a pessoa engana, a pessoa mente engana todos os tipos e está tudo normal, está tudo bem hoje em dia o certo passa por errado e o errado passa por certo mas Sofonias ele vem dizer que o dia do Senhor ele está chegando e nós aprendemos coisas fortes sobre Sofonias o que aprendemos? aprendemos que as suas profecias elas são profecias fortes profecias que irão cumprir que a justiça de Deus e muitas delas cumpriram já então prepare-se porque ele traz ali a justiça falando do grande dia do Senhor não é o dia do rei do futebol não é o dia do rei do rock não é o dia do rei não sei das contas aqui na terra é o dia do Senhor é forte não é o dia do Senhor Deus com D minúsculo não é Deus com D maiúsculo é o dia do Senhor é o dia do Senhor é o dia sete e aí eu vou e aí e aí eu vou